Muito bom, Bippers! Agora, duas da tarde, terça-feira, quarto e último dia do Congresso do SNP. Estamos aqui hoje, então, terminando. Tem mais uma aula que eu vou assistir agora, que é a plenária de saúde e estresse perinatal, saúde mental e estresse nas mulheres, dos mecanismos até a prática clínica. Hoje é dia de muito orgulho, dois grandes brasileiros aqui, Pino Casarotto, que está na Europa fazendo pesquisa, professor Luiz Rod, nas primeiras palestras de manhã. Daqui a pouco eu volto para vocês com os nossos highlights. Mais um dia brilhante para terminar a nossa saga aqui em Viena. Um grande abraço, um beijo e até mais! Muito bom, pessoal! Chegamos, então, ao highlight final. Me peço até desculpa, eu estou no aeroporto agora, então talvez fique um pouco tremido, porque aqui eu não consigo colocar um suporte no celular, mas vamos lá falar do dia de terça-feira, que foi meio período de aulas dentro do SNP. Bom, o que ficou claro nesse SNP é que em todos os dias se falou sobre alguns assuntos. Então, o que não faltou? Microbiota, estilo de vida, atividade física. Falaram muito de alucinógenos aqui também, o que a gente já pode aprender com eles, além de toda a parte clássica da neuropsicofarmacologia e dos avanços da indústria farmacêutica e das pesquisas básicas. Então, isso eu acho que é algo que a gente deve levar para a gente. O dia de ontem, inclusive, ficou uma aula que eu consegui assistir hoje sobre os tratamentos com agonistas de receptores de aminas traços, traços aminas, os TARS-1s, que é um tipo de receptor para isso. Se você ainda não entendeu direito o que são esses traços de aminas, não são monoaminas especificamente, mas se assemelham muito a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, e eles têm algumas partes e particularidades que são específicas. Eles podem regular a liberação e o efeito dessas monoaminas. Só que eles estão em uma concentração muito menor, mais ou menos 1 para 100. Enquanto tem 100 de serotonina, teria 1 de traços de aminas dessas substâncias. E agora você está vendo que você consegue, com a atuação nesses receptores TARS-1, regular outros sistemas. Ou seja, você poderia ter efeitos antipsicóticos sem atuar no receptor D2, atuando no TARS-1. Olha que coisa interessante. E aí, tem os clinical trials. Um da Roche falhou e foi cancelado, mas tem um da Sunovion que está chegando agora na fase 3. Fazer fase 1 de segurança, fase 2A e 2B de eficácia, estudos pequenos, indo para a fase 3 agora de estudos maiores. Vamos ver o que temos aí. Já mostrou aí uma relevância estatística e um tamanho de efeito cerca de 0.4, que é um tamanho de efeito respeitável para um tratamento. Claro, não é grandes coisas, como nenhum tratamento dentro da psiquiatria, tirando os tratamentos para TDAH, que tem um tamanho de efeito muito alto. A maioria dos tamanhos de efeitos dentro da psiquiatria, infelizmente, não são lá grandes coisas. E ele está se mostrando um tamanho de efeito respeitável. Claro que agora a gente vai ver no estudo maior. Então, esse é um highlight que eu acho importante trazer aqui para vocês. Agora, a Marina, a Marina Toscano, me fez a gentileza e me enviou aqui uma imagem que eu compartilho com vocês agora. Vou deixar na tela há mais tempo. mostrando aí os fatores, os pilares de uma boa resiliência, o círculo da religiência. Então, vamos lá. A gente pode falar de dieta, educação, exercícios e propósitos. E isso tendo um círculo da qualidade de vida, do balanço e da felicidade. Então, vamos lá. Não fumar, evitar poluição do ar, evitar toxinas do ambientais, não fazer uso e abuso de substâncias, ter um consumo de álcool apenas no máximo moderado, ter um consumo de cafeína e chás, estar sempre hidratado, vitaminas, dieta de um mediterrâneo, uma dieta balanceada, um controle de triglicéridos, controle de glicose, controle de peso, né? Se precisar fazer reposição hormonal, controlar, aí indo já para as outras partes, né? Controlar pressão arterial, baixo consumo de TV, tempo na TV, fazer vários tipos de atividade física, evitar os traumas na cabeça, prevenir quedas, fazer treinamento muscular anaeróbico, treino, né? Fazer atividade física, tai chi, atividade sexual, treinamento de flexibilidade, meditação e mindfulness, evitar estresse e yoga. Você já está pensando, estou fazendo tudo errado, né? Mas vamos continuar aqui. Dormir bem, alto grau de educação, habilidades e aprender novas línguas, leitura, lifelong learning, que é continuar estudando ao longo do tempo, estimulação cognitiva, melhor ambiental, jogar jogos de carta, jogos de tabuleiro, voluntariado, um status socioeconômico bom, atividades artísticas, manuais, uma vida espiritual, uma vida religiosa, tipo de personalidade da pessoa, inteligência, atitudes positivas em relação ao envelhecimento, otimismo, tratar a depressão ou não ter depressão, evitar isolamento social. Olha só, agora você pensa aí, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, mas esse foi o SNP, um SNP marcado por esses temas que eu falei para vocês, bastante interessantes. Um SNP também que traz aí essa questão da dieta plant-based, foi um SNP que não existia comida se não vegetariana lá dentro, claro que a gente saía para comer depois, mas lá dentro a organização prezou por isso. Um SNP que congregou aí 5 mil pessoas, a maioria da Europa, mas vem de todos os lugares do mundo, o Brasil tinha cerca de 100 pessoas brasileiras, então ano que vem quero ver vocês todos lá, é um congresso excelente que fala desde as básicas até a clínica. Claro, não é igual o que a gente faz no Masterclass, que é 100% voltado para a clínica, aqui a gente não sai muitas vezes sabendo o que vai fazer na segunda-feira, mas você já sabe mais ou menos o que vai ser editado na literatura nos próximos anos. Então algo que vale muito a pena vocês assistirem, vale muito a pena se ver, tá? A última palestra de plenária foi sobre saúde mental no pós-parto, no puerperio e durante a gravidez, mostrando aí os dados que a gente já sabe que o tratamento é essencial nessas mulheres, que o não tratamento de puérperas e grávidas, você tem muito mais risco de série de desfechos negativos, tanto para a mãe quanto para o bebê, do que o tratamento. Você consegue minimizar todos os impactos negativos da doença psiquiátrica fazendo um tratamento adequado, né? E aí mostrou vários programas, vários estudos de intervenção nessas mães, né? Nessas grávidas, foi algo bastante interessante a última aula. E deixa eu ver, então falamos aí dos principais, falamos dos alucinógenos, falamos da atividade física, falamos de microbiota, falamos de estilo de vida, falamos sobre atividades áreas básicas, falamos sobre o pipeline da indústria farmacêutica, o que está para vir, o que está em fase 1, fase 2, fase 3, agonistas, antagonistas de MDA via oral, medicações com outras funções, então falaram também de novo da xanomelina, né? Para tratamento de esquizofrenia, que é um tratamento colinérgico, né? Você mistura um colinérgico com um anticolinérgico e você tem efeitos antipsicóticos também demonstrados, que é mais que se teve, falamos sobre a importância de sono, modelos animais, bom, acho que com isso deu para você sentir a qualidade, o nível do evento do ECNP, que é o Congresso do Colégio de Neuropsicofarmacologia Europeu. Agradeço muito o tempo de vocês, tivemos aí muitas visualizações nesses primeiros três dias, sei que vocês estão acompanhando aí, curiosos, para poder presencialmente vir, quem não puder vir, a gente sempre vai fazer um esforço para levar o melhor conhecimento para vocês, beepers. Agradeço aí também, né, a força que a Biolab deu para a gente conseguir fazer esse efetivo, esse task force para gravar esses highlights durante o Congresso e agradeço principalmente aí o tempo que vocês despenderam acompanhando essas notícias do dia a dia ao vivo. E se preparem que mais para frente, no final do mês, vamos fazer um highlight completo, eu e Rodrigo Borgue com slides, com todos os temas, assisti um do Haddad também que foi muito bom, lá mesmo em Viena, vale muito a pena. pessoal, agora eu queria dar um beijo, um abraço e eu vou passar aí algumas horas aqui no aeroporto da Itália esperando o meu voo. Um grande beijo e até mais.